A gente fala agora da Rede Feminina de Combate ao Câncer, tá gente? Que está promovendo um jantar italiano para obter recursos para a instituição. O encontro de chefes será no dia 26 de agosto e os convites já estão à venda. O Albert Silva tem as informações pra gente. E olha só, no próximo mês, no mês de agosto, vai ter um jantar bem interessante aqui em Traslagoas em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui em Traslagoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a presidente, a Ondina Fernandes, que é presidente aqui da Rede. Conta pra gente detalhes aí desse jantar. Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês neste momento e convidá-los. Dia 26 de agosto, nós teremos um jantar, o Encontro dos Chefes. É um jantar em benefício à Rede Feminina de Combate ao Câncer. E estamos solicitando a cooperação, a ajuda da comunidade, a parceria para a realização de tal evento. O evento acontecerá no Sindicato Rural. A partir das 19 horas, teremos a presença de música sertaneja. É um jantar italiano, porém com características sumato-grossense. Com chefes renomados, né? Isso, nós estarão presentes cinco chefes, os cinco de Traslagoas, bem renomados. Sobre a liderança do chefe Amon. Agora, vamos falar agora um pouquinho sobre a Rede. O que a Rede vem precisando mais? Como é que estão as ações aí da Rede? Olha, falar o que nós estamos precisando, seria uma lista bem longa. Porque nós precisamos de tudo. Nós precisamos do leite, da cesta básica. E também de parcerias, de pessoas com habilidades. Nós precisamos de psicólogos, precisamos de bordadeiras, de costureiras. Então, é uma infinidade de especialidades das quais nós necessitamos. E nesse justo momento, estamos necessitando de vender os convites. Então, se alguém quiser entrar, só entrar em contato aqui, vai ser bem-vindo e um jantar bem interessante, né? Com certeza. Será um jantar com cinco pratos, bem diferentes, muito saborosos. E quem quiser adquirir o convite, nós estamos vendendo aqui na Rede. Então, entre em contato com a Rede. Os convites são digitais. Então, é só ligar e comprar. Legal. Bom, a gente conversou aqui com a dona Ondina, presidente aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui em Transagosto. O convite está feito, viu? É só você entrar em contato com o pessoal aqui que o convite está feito. É muito bom a gente estar ajudando. Eu volto com vocês aí no estúdio.